Mais de 150 milhões de brasileiros voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher o presidente da república. E os eleitores de 12 estados também votam para governador. É domingo de decisão e a TV Assembleia acompanha as eleições aqui no Rio Grande do Sul. Em parceria com a imprensa da justiça eleitoral, vamos levar até você informações seguras e atualizadas. E a partir das 4h30 da tarde você acompanha os momentos finais da votação e apuração em boletins especiais e ao vivo. É a TV Assembleia nas eleições 2022.